O que é isso? Já sou louco Já sou louco É um garotinho Sem ser o cheiro de amor até Mas a sociedade falida Fez a cabeça mudar Já sou louco Já sou louco Dizia o que era louco Mas não sei não A sua arrependida Aumentava todo dia É um garotinho Sem ser o cheiro de amor até Mas a sociedade falida Fez a cabeça girar, girar, girar É um garotinho É um garotinho É um garotinho Já sou louco Dizia o que era louco Mas não sei não A sua energia Aumentava todo dia Cada que eu faço Tem sentido Ele é um cara loucão Dessa saco Ele é casada Ele é mesmo Ele é um garotinho Ele é um garotinho A sua apete Ela é uma parada E um garotinho E um garotinho É um garotinho Que isso ao Não!